Gente, então vamos lá. Pra quem tá se incomodando que eu comprei a carreta do Gabriel e ela tá usando dinheiro pra comprar a carreta do Gabriel e não consertou a casa. Só pra vocês saberem, tá? A minha sogra, antes de eu entrar pra fazenda, ela... Foi oportunidade? O pastor que te deu, né? Ela ganhou uma casa do pastor, que tem quintal, que é reformada lá, né? Tem que reformar. Eu dei o dinheiro pra ela, pra ela reformar a casa. Ela não vai reformar a casa. Ela vai reformar a casa que ela ganhou. Que tem quintal, que é bem, tipo, bem do jeito que ela gosta. Que tem plantinhas lá. É, tem tudo bonitinho lá pra ela. Então, ela não vai reformar essa casa. Ela vai reformar a casa quando ela se incomodar pra cá. Porque minha sogra é louca pra sair daqui. Então, essa casa vai ficar pra quê? Pra alugar. Aí, depois, a gente vai reformar essa casa pra ela ser alugada. Então, eu tô... Agora, o som, gente. Eu sempre tive esse sonho de comprar. É meu sonho e o sonho do Gabriel. Eu não comprei só pro Gabriel. O meu nome vai tá na carreta. As pimentinhas vai tá desenhado na carreta. Porque eu amo dançar. Eu amo música. Então, é um presentão pra mim também. Eu comprei. A minha casa. Eu já tô vendo, gente. Já vou comprar a minha casa. Não vai passar de semana que vem. Eu vou comprar. Tô tentando achar uma casa que eu gosto. Vou comprar. E vou comprar tudo certinho. Minha sogra já deu dinheiro pra ela. Ela vai reformar a casa. Que ela vai se mudar pra lá. Então, gente. Tá tudo certo. Eu só realizei um sonho meu. Aí, o pessoal... Ah, você tá gastando com de besteira. Não tô gastando com besteira. Meu sonho não é bícora. Eu tô gastando com um sonho meu. E eu consegui realizar. Graças às minhas pimentinhas. Agora, vocês haters que ficam falando que eu gastei com besteira. Eu não tô nem aí pra vocês. Que vocês não me deram dinheiro. O que me deram foi as pimentinhas que me ajudaram. Que tão torcendo por mim.